E aí, galerinha, aqui é o Flakio Kotoro, e eu quero mais um vídeo para vocês. Vamos lá conhecer esse jogo. A gente tem um jogador e tem Nightplay. Temos disputa, vamos fazer aqui configurações, vou estar rodando em fogo de... O que mais que tem aqui? É, não tem muita coisa. Vou estar em espanhol mesmo. Então, vamos lá. Vamos ver de qual é que é desse jogo, né? E... Não joga, hein? Eu estou jogando uma versão de PC, tá, galerinha? Então... Oh... Hmm... Hmm... Parece ser uma escala de magia, hein? Oh... os pilha de maxx... E aí... E aí E aí? E aí? E aí e aí? constellation terra, urna, urna elemental, água, fogo e vento, então isso aqui é uma escola de magia né, aqui que a gente tem, temos ar, só ar, temos um relíquio aqui e só, a gente tem 500 ali de HP, tem outra barrinha ali que deve ser magia né hum, beleza tá, então realmente ali pressiona a barrinha azul tá, o que a gente pegou aqui, hum, arco drogonito e tejada de ar beleza tá, vamos ver o que mais tem aqui tá, que isso tá, então isso aqui é só para exibir os tipos de magia né tá, então quando a gente enche a barrinha azul ali, para a gente dar essa especial boa isso que lembra muito a lenda de Aang né, cada um com elemento valeu, parece que é um assassino que é um assassino que é um assassino competição de caos eu quero, eu quero saber o que que é essa competição de caos, será que é algum torneio, alguma coisa que é isso? hum 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 Uh, agora pegamos gelo, bacana. Então, pelo que me parece aqui, parece que a gente está num torneio. Nesse torneio a gente pode provar o nosso valor, né, o peiticeiro. Você está tentando usar magia, né. Meu amigo, tá meio complicadinho aqui, hein. Música 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 Ok, então, a gente está participando de uma competição do Carlos. Tá, então a gente vai ter relíquias, essas relíquias também vão dar tributos ao nosso faticeiro, muito bom, tem os mantos, bem óbvio, tem um bom que ter Grinomus de poder também, hum, 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 hum Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. de novo. É realmente, ele tem uma pegada de Roku Slack, hein? Ali tem três caveirinhas ali, que parece que é o nível de dificuldade dos inimigos. Isso que tá lembrando, ele tá lembrando um pouco do anime Black Cover, que os magos só participam de competição, né? Beleza. Oi! Oiê! Beleza. Uma coisa que eu preciso saber aqui também, que ao derrotar os inimigos aqui a gente enche um pouquinho do sangue, e aquela barrinha... Opa! E aquela barrinha azul. Beleza. Tá. É... Ali que tá mostrando no mapa inimigos, são três caveiras, né? Parece que... Não é... O leve, mas sim... O tanto de inimigos que tem no cenário. Medido que a gente vai derrotando os inimigos, a caveirinha vai sumindo, né? Mas como que eu tava dizendo, galerinha, ele é no estilo Black Cover... Um anime bem bacana, só de feiticeiros magos, né? Então... Mais ou menos nessa vibe. Eu achei que ia ser um jogo de campanha... Mas não. É um jogo que vai ser mais focado então nesse... Campeonato do caos aqui. Hum? 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 Hum... No compras nada, não? Hum... Hum... Armadura dourada divina, botas celestiais de inox, um kit de armadilha assim... Pega essa armadura divina... Tá, qual que é o benefício desse aqui? Ah, a gente pode vender também... Um anel reserva... Muita mais armadura... Ação curativa... Ação curativa... Tem como abrir esse mapa? Não, né? Sério? Sério? Ação curativa... Ah, sim! Agora achei o mapa... Tá, então é pra cá que a gente não veio... Ah, qual é? Tudo por causa de um arqueiro... Hum... Parece que agora é boss fight, hein? Ahn... Ahn... Não tem mais não... Tá, só vendi uma poção curativa... Ahn... Não vai adiantar nada... Não tem grana... Não tem grana... Não tem grana... É... Nós estamos meio ferrados... Não tem grana... Não tem grana... A gente tem aqui... Mais de gelo... Mistura... É... Não tem grana... É... Ah... Tive nem chance... Hã? Bom galera, pelo que eu entendi, esse jogo não vai ser exatamente de campanha, vai ser mesmo então fazer essas competições aqui, competição do caos, vai ter um limite até chegar o boss fight ali. Ah, está aleatório também? É um rookies like mesmo, então os cenários vão ficar mudando, mesmo esquema que a gente já está acostumado aí, como vários jogos de rookies like que eu trago para o canal, então vai ser o mesmo esquema, cenário aleatório, boss aleatório, a gente vai ter habilidades únicas, né, que a gente costuma sempre vai, pegar elas diferentes vezes aí, e... Sai fora arqueiro. E sempre naquela dificuldade, né, se morremos temos que voltar a fazer tudo de novo, mas nesse meio tempo a gente vai se fortalecendo, né, eu acredito que aqui também vai ter evolução, né. Então, o que o jogo tem que oferecer é isso aí, galerinha, vai ser bem nesse estilaço, rookies like mesmo. Um rookies like diferente, né, a gente pode ir com... Com outro player, né. Bom, então é isso aí, galerinha, eu acho que... Acho que do mais do mais, o que esse jogo vai oferecer é isso aí mesmo. É... Pode ser que alguns gostem, outros não, eu esperava mais desse jogo, né, mas... Fazer o que, né... Mas é isso aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado, ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like, e se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma força no canal galerinha, né, dá um joinha, é grátis galerinha, isso só ajuda a gente. E se vocês tiverem alguma dica de algum jogo aí, só deixar nos comentários e a gente providencia aí pra vocês. Mas... É isso aí. Até o próximo vídeo aí, galerinha. Eu tô aqui, tô saindo aqui. Falou, até mais, e... Sayonara. Boa noite. T T Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.